O governo do estado publicou uma medida para garantir uma resposta bem mais rápida naquelas situações de incêndios ou de queimadas em parques estaduais. Para combater a situação crítica do estado de Goiás em relação às queimadas, um decreto foi publicado no Diário Oficial. Nele são estabelecidas normas e condições para que haja prioridade das respostas aos incêndios. Esse decreto é mais uma estratégia que o governo de Goiás adota no período crítico para enfrentamento dos incêndios florestais que acontecem nessa época, que é a época de estiagem. O decreto tem validade de 120 dias, podendo se estender. Ele é uma ferramenta de prevenção a mais focos de incêndio. O documento destaca também no artigo 2º que os órgãos devem adotar conforme as suas competências as medidas necessárias para prevenir ou minimizar as ocorrências e os efeitos dos incêndios florestais. Com ele, a administração pública pode adotar, em caráter emergencial, medidas para a contratação de pessoas, equipamentos e serviços para guarnecer a estrutura do estado e enfrentar de forma mais efetiva os incêndios florestais. Conforme a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, houve uma redução de 74% nos incêndios em parques estaduais, neste ano em comparação com o ano de 2019. Entre as causas de incêndio está o clima seco. Goiás tem enfrentado uma onda de baixa umidade e altas temperaturas. O clima perfeito para queimadas. Com a baixa umidade, o aumento dos ventos e a elevação da temperatura são fatores importantes que aumentam o número de incêndios e provocam danos maiores à vegetação. O cerrado tem uma tolerância ao fogo, ele foi forjado com a presença do fogo, mas ele ocorrendo nessa época, ele é mais danoso, causa a morte de plantas e animais.